O Deus me solta, conhece-me 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 Nosso gigante da luz Mesmo o sangue de Jesus Nunca ouve a moradia Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Nada irá me separar Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu O peito já venceu Não vou ter o tempo O peito já venceu Seu glória o céu encheu 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 Nosso gigante da luz Sobre a morte já venceu Seu glória o céu encheu Nada irá me separar Seu glória o céu encheu 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 Se alcançar, ó Senhor, estarei seguro Pois bem, me amas Pois bem, me amas Não te漩 Se alcançar, ó Senhor, estarei seguro Nunca houve a coragem de mim Toda a morte já desceu Tua voz já desceu Nada é a minha vida A minha voz já desceu A minha voz já desceu